José Inocêncio decide ir embora atrás de Aurora. Então o fazendeiro deixa Kika e Bento à frente da fazenda. Quer saber tudo o que vai acontecer em Renascer? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo sobre os capítulos de 12 a 17 de agosto da novela das 9 da Globo. No capítulo de segunda, Egídio disfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Enquanto isso, José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá. Thion se recusa a deixar o trabalho nas terras de Sandra. Mais tarde, José Inocêncio conta a Inácia que não encontrou o pé de Jequitibá e nem o facão. No finalzinho, Sandra, João Pedro e Eliana se surpreendem quando Egídio entra na sala com Damião. Já na terça, o coronel se faz de vítima e insinua que Thion e os companheiros podem ser responsáveis pelo sumiço de Marçal. Mais tarde, Eliana abre o jogo com Egídio e revela que teve um caso com Damião na esperança de que o coronel desista de contratá-lo. Damião prova sua lealdade a Egídio. No finalzinho, Ritinha tenta convencer Heriberto a ficar na fazenda. Enquanto Rachid e Norberto se apresentam a Lilith. No capítulo de quarta, 14, Rachid não gosta da reação de Yolanda em relação a Lilith e decide ficar na venda de Norberto. Enquanto isso, Egídio finge bondade e vai ao acampamento com Sandra para pagar o salário dos trabalhadores de sua roça. Damião avisa a José Inocêncio que nunca faria mal a ninguém de sua família. Mais tarde, Pastor Lívio comunica a Egídio que os acampados não aceitaram a oferta de trabalho do coronel. No finalzinho, José Inocêncio avisa a Inácia que quer ir embora da fazenda. Já na quinta, Inocêncio confidência a Inácia que Damião sugeriu que lhe fosse embora. Mais tarde, Mariana avisa a João Pedro que José Inocêncio vai embora atrás de Aurora. Teca e Pitocco se beijam pela primeira vez. No finalzinho, José Inocêncio sente a presença de alguém e acredita ser Maria Santa. Na sexta, o fazendeiro pede a Inácia para se desfazer da manta. Então, ele coloca Bento e quica à frente da fazenda em sua ausência. Enquanto isso, João Pedro se sente abandonado pelo pai. Egídio promete a Yolanda não prejudicar Tião e os acampados, em troca de vantagens no divórcio. Bento volta para a fazenda se sentindo o novo coronel, e Inácia o repreende. No finalzinho, Eliana conta a Kika que está grávida, e pede ajuda à advogada. Para fechar a semana, no sábado, 17, João Pedro e Sandra se preocupam com Tião. Enquanto isso, José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Enquanto Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. No finalzinho, Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João. Para saber todos os detalhes de Renascer e de outras novelas, acesse o site do Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.